Olá meus amigos e minhas amigas, dos diversos assuntos e atualizações de hoje, iniciamos falando sobre a visita de Zelensky a Kharkiv e de como ele usou essa visita para reforçar a campanha em torno do encontro ou cúpula programada para acontecer na Suíça no próximo mês. Foi no cenário caótico de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde o presidente gravou um vídeo em inglês dentro dos restos carbonizados de uma gráfica destruída por um ataque de míssel russo na última quinta-feira. Nesse vídeo, Zelensky anunciou que mais de 80 países confirmaram presença no próximo encontro, mas que ainda há muitas incertezas. Eles ainda não sabem se o presidente Joe Biden estará presente e se Pequim, que mantém laços estreitos com Moscou, vai confirmar sua participação. Um funcionário dos Estados Unidos afirmou domingo que os Estados Unidos participaram da cúpula, mas não especificou quem representará o país ou em qual nível acontecerá essa representação. Zelensky tenta reunir o maior número possível de países nas negociações, que, como já comentamos aqui, não vai contar com a presença dos russos. A ideia é tentar unir a opinião global sobre como acabar com a guerra e pressionar Putin. Veja o que Zelensky disse. O mundo precisa ver quem realmente deseja acabar com essa guerra. Ele falou ainda que é necessário o apoio dos grandes líderes mundiais para alcançar a paz verdadeira e não apenas uma pausa temporária entre os ataques. Uma alusão a uma proposta que teria sido feita por Putin, a de um congelamento do conflito. Em relação à suposta proposta de Putin, veja o que disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, em uma postagem no X. Seu entorno envia-se sinais falsos de suposta disposição para um cessar-fogo, apesar de as tropas russas continuarem atacando brutalmente a Ucrânia, enquanto seus mísseis e drones chovem sobre as cidades e comunidades ucranianas. Nos últimos meses, como temos visto, as forças de Moscou têm avançado lentamente, mas de forma constante em várias partes da extensa frente oriental. Eles estão penetrando ainda mais na região do Nordeste de Kharkiv após uma incursão terrestre que abriu uma nova frente. A capital regional tem sido repetidamente atingida por bombas e ataques de mísseis russos, incluindo o ataque à gráfica, que matou sete pessoas, e outras em uma loja de materiais de construção no sábado, que resultou na morte de pelo menos 14 pessoas. Em seu discurso em vídeo, o presidente Zelensky disse que Moscou está reunindo tropas para novas ações ofensivas mais ao Noroeste de Kharkiv. O chefe do exército ucraniano afirmou na semana passada que suas tropas estão se preparando para um possível ataque russo na região de Sumi, vizinha de Kharkiv. E enquanto isso, seis países da OTAN estão planejando desenvolver uma parede de drones. Segundo eles, é para ajudar a defender suas fronteiras com a Rússia. Essas medidas vêm após uma série de eventos vistos por esses países como provocações, que vão desde migração forçada até tentativas retóricas de alterar fronteiras. Ministros da Finlândia, Noruega, Polônia e dos três estados bálticos discutiram no fim de semana a criação de um sistema coordenado de drones ao longo de suas fronteiras com a Rússia, para prevenir contrabando e novas provocações, além de ajudar na defesa. Veja o que disse Agne Bilotaitê, ministra do interior da Lituânia, ao Baltic News Service. Essa é uma iniciativa completamente nova, uma parede de drones que se estende da Noruega à Polônia, e o objetivo é usar drones e outras tecnologias para proteger nossas fronteiras contra provocações de países hostis e para prevenir o contrabando. Todos esses seis países afirmam que têm enfrentado ataques híbridos da Rússia nos últimos meses e anos. Entre esses alegados ataques híbridos estariam o envio de solicitantes de asilo não documentados da África e do Oriente Médio através de suas fronteiras. Mari Hunt, ministra do interior da Finlândia, disse que o plano da parede de drones iria melhorar com o tempo e poderia ajudar a defender a longa fronteira de 1.340 quilômetros do país norte com a Rússia. Embora os detalhes sobre o cronograma e como a parede de drones funcionaria não tenham sido fornecidos, Bilota IT mencionou que cada país precisava fazer sua lição de casa e sugeriu que fundos da União Europeia poderiam ser utilizados para isso. Considerados estados da linha de frente da OTAN, eles têm aumentado os alertas sobre um pretenso expansionismo russo em direção aos seus territórios, principalmente após fevereiro de 2022 e a perceptível adequação da economia russa para uma guerra longa. Na semana passada, o Ministério da Defesa russa publicou em seu site uma proposta preliminar para expandir unilateralmente suas fronteiras marítimas com a Lituânia e Finlândia, isso antes de deletar o plano. Um dia depois, guardas de fronteira russos removeram 25 boias das águas estonianas que marcavam a fronteira. É claro, isso acabou causando indignação em mensagens de apoio da OTAN e de vários de seus estados-membros. Muitos países da OTAN acreditam que a Rússia pode testar as fronteiras da Aliança nos próximos 5 a 10 anos, enquanto os serviços de inteligência descobriram várias operações de sabotagem em seus territórios. A guerra da Rússia contra a Ucrânia destacou a importância dos drones, com ambos os lados utilizando eles em ataques. Vários países da OTAN responderam montando ou intensificando suas unidades de guerra com drones. Mas o alerta não se manifesta apenas na construção de muralhas antidrones. Os seis países da OTAN também discutiram planos para evacuar grandes partes de suas populações em caso de conflito. Autoridades finlandesas, por exemplo, acabaram demonstrando surpresa pelo fato de a Ucrânia manter sua população civil próxima às linhas de frente. Eles afirmaram que os planos de defesa do país nórdico envolvem a evacuação das populações fronteiriças. Mudando um pouco de assunto, em paralelo à campanha de Zelensky sobre a cúpula na Suíça, Putin também deu continuidade à sua diplomacia presidencial visitando o Uzbekistão, um evento que marca a terceira viagem internacional de Putin desde sua reeleição em março. Putin desembarcou em Tashkent no domingo e foi recebido pelo presidente Uzbek, Shavka Mirziyoyev. Os dois seguiram juntos em um único carro, passando a ideia de camaradagem e proximidade entre os dois países. Como vocês que estão acompanhando de perto devem ter visto, o Kremlin postou fotos e vídeos mostrando Putin visitando o Parque Novo Uzbekistão em Tashkent, onde ele fez uma homenagem à independência Uzbek ao colocar uma coroa de flores em um monumento. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista a uma televisão russa, falou que a Rússia está aberta a ampliar a cooperação no fornecimento de gás com o Uzbekistão, dizendo que as possibilidades aqui são muito amplas. Bom, gente, apesar de ter cedido em alguns momentos, todos sabemos que a Hungria vem bloqueando várias decisões importantes do bloco, incluindo a ajuda militar à Ucrânia. Gabrielis Landsberg, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, não poupou palavras e criticou duramente a Hungria por esse bloqueio. Veja só o que ele disse. Quase todas as discussões e soluções necessárias estão sendo bloqueadas por apenas um país. E parece que a Lituânia não está sozinha nessa insatisfação com a atuação de Victor Orbán. A Estônia e a Itália também estão de pavio curto com essa postura de Budapeste. Landsberg foi bem claro. Precisamos ser transparentes sobre a posição atual da Hungria. Temos que começar a ver isso como uma abordagem sistemática contra qualquer esforço da União Europeia para ter um papel importante em assuntos externos. Ele explicou que essa postura de bloqueio está impedindo a União Europeia de ter um papel relevante nas questões de política externa do bloco. Agora, só para vocês entenderem melhor como é que funciona a situação, para que qualquer decisão de política externa seja aprovada na União Europeia, todos os 27 países-membros precisam estar de acordo. Só que a Hungria, que não apoia o envio de ajuda letal à Ucrânia, argumenta que armar Kiev é um erro e vai prolongar a guerra. Essa visão, como sabemos, é oposta à opinião da maioria dos membros da União Europeia. Landsberg ainda disse que os húngaros estão bloqueando decisões sobre ajuda militar à Ucrânia, o início das conversações para adesão da Ucrânia à União Europeia e até questões relacionadas à Georgia e à Armênia. Ele colocou na mesa que aproximadamente 41% das resoluções da União Europeia sobre a Ucrânia foram bloqueadas pela Hungria. Segundo eles, foi muito longe e eles precisam encontrar uma maneira de contornar isso como comunidade. E o que é curioso, gente, é que normalmente essas frustrações com a Hungria são expressas a portas fechadas, mas parece que a paciência está se esgotando. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Marcos Tissakina, mesmo em um tom mais moderado, também criticou. Toda vez que chegamos aqui, temos que convencer a Hungria a não bloquear iniciativas muito importantes. Os diplomatas contam que Budapeste está bloqueando várias medidas ligadas ao Fundo Europeu para a Paz, um fundo da União Europeia que já forneceu bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. Tissakina enfatizou a importância desses fundos. Isso é crucial agora para a Ucrânia e também para a Europa. Antônio Tajani, ministro das Relações Exteriores da Itália, também se manifestou. Somos contra o bloqueio. Queremos seguir em frente. Um diplomata de outro país da União Europeia que preferiu não se identificar, resumiu a situação da seguinte forma. O que está acontecendo é ultrajante. A cada momento, vemos os húngaros dificultando a capacidade da Ucrânia de lutar contra um agressor. Bom, gente, enquanto isso, Zelensky vai à Espanha. Durante a visita oficial dele à Madri, o ministro espanhol Pedro Sanches anunciou um compromisso de ajuda militar para 2024 no valor de 1 bilhão de euros. Segundo Sanches, esse valor vai ajudar a Ucrânia a reforçar suas capacidades de defesa contra a ofensiva russa. Zelensky explicou que esse acordo prevê um total de 5 bilhões de euros em ajuda militar espanhola ao longo de três anos. O ministro Paol disse o seguinte, nós estaremos ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário e a Espanha vai enviar novos tanques Leopard para Kiev. Vocês sabem que numa tentativa de compensar a não participação da Ucrânia na OTAN, Kiev tem assinado diversos acordos bilaterais com países da Aliança. Esse acordo de segurança é o décimo que a Ucrânia assina desde o início da guerra e se soma a outros afirmados com países como França, Alemanha e Reino Unido. Mas e a linha de frente, como anda? É, parece que a situação por lá continua a evoluir de maneira rápida e intensa. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças tomaram o vilareiro de Netailov, localizado no Oblast Donetsk, e também a localidade de Ivanivika, mais ao norte, no Oblast de Kharkiv. Esse avanço foi divulgado através de um comunicado oficial, destacando a expansão do controle russo nessas áreas. Nos últimos dias, as tropas russas também reivindicaram a captura de outros dois vilareiros importantes, Beristovê, no Oblast de Kharkiv, e Arkhangelskê, situado no Oblast de Donetsk. As duas regiões estão localizadas no leste da Ucrânia, uma área que tem sido um foco constante de conflito desde o início das hostilidades. Gente, a importância desses avanços está no fato de que cada localidade capturada representa não apenas um ganho territorial, mas também um potencial ponto estratégico para futuras operações militares. Essas movimentações podem influenciar bastante tanto a dinâmica do conflito quanto as possíveis negociações diplomáticas. Por não serem regiões densamente povoadas, o quantitativo de tropas para mantê-las é relativamente menor do que se fosse sobre uma cidade densamente povoada como Kharkiv. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, os europeus estão com planos para uma possível retomada da missão de fronteira da União Europeia em Rafah. O chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, anunciou que a União Europeia pretende concordar em princípio na segunda-feira em seguir adiante com essa missão na fronteira. Borrell fez essas declarações antes de uma reunião mensal dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia, onde também acusou o primeiro-ministro relente Benjamin Netanyahu de usar falsas alegações de antissemitismo contra o Tribunal Penal Internacional para fins políticos próprios. Não sei se vocês sabem, mas o TPI é um tribunal que lida com acusações de crimes de guerra e outras graves violações de direitos humanos, e não julga estados, julga indivíduos. O que está em discussão é a reativação da missão de assistência fruteirista da União Europeia, a Euban, em Rafah, que não está em operação desde 2007, quando o grupo militante islâmico palestino Hamas assumiu o controle total de Gaza. Como vocês sabem, o ponto de passagem de Rafah é a principal entrada para a ajuda vinda do Egito, e está fechado desde que as forças israelenses assumiram o controle do lado de Gaza, quase três semanas atrás. Borrell falou que hoje pode haver uma decisão política, mas que isso precisará ser implementado tecnicamente. Essa missão civil precisará de aprovação unânime dos 27 Estados-membros da União Europeia e, segundo Borrell, também exigirá o aval de Israel, Egito e dos palestinos. O papel específico de um Euban revivido ainda não está claro e teria que ser adaptado para refletir a natureza potencialmente perigosa dessa operação. O ministro das Relações Exteriores da Áustria, Alexander Schallenberg, comentou que levará algum tempo para que qualquer decisão sobre a missão seja efetivamente implementada. Segundo diplomatas, a missão provavelmente não estará em operação antes que as hostilidades em Rafah cessem. Um funcionário israelense, falando anonimamente, disse que Israel ainda não consolidou um plano para o dia seguinte em Gaza, então não há uma posição formal sobre essa iniciativa. Porém, é importante lembrar que, na proposta do ministro de Defesa israelense em 4 de janeiro, foi mencionada uma força multinacional como uma das quatro frentes para a gestão de Gaza após a derrota do Hamas. Uma missão da União Europeia em Rafah poderia, potencialmente, acabar se alinhando com essa ideia. Bom, gente, agora mudando de assunto, vamos falar sobre a recente decisão dos tribunais internacionais em Haia, que tem tomado posições contrárias a Israel. O procurador do TPI afirmou que estava buscando a prisão de Netanyahu e do ministro da Defesa de Israel, juntamente com líderes do Hamas, por supostos crimes de guerra. Já o Tribunal Internacional de Justiça, 6J, ordenou que Israel interrompa sua ofensiva em Rafah. Israel, por sua vez, denunciou o TPI como um tribunal desonesto e pediu aos aliados que o rejeitem, além de afirmar que sua ofensiva em Rafah não precisa ser interrompida conforme a decisão da 6J, pois não representa uma ameaça ilegal aos civis. Borrell, como falei anteriormente, criticou Netanyahu por rotular a decisão do chefe do TPI, Karim Khan, de buscar mandados de prisão contra ele e seus ministros de defesa como evidência de novo antissemitismo. Ele escreveu o comentário como uma forma de intimidação, dizendo que acusações de antissemitismo são feitas sempre que alguém faz algo que Netanyahu não gosta. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.